Deputado Antônio Jacome, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado de São Paulo Duarte Nogueira, deputado... Oh, deputado Duarte Nogueira está aqui. Enquanto o deputado vai à tribuna, eu vou dar a palavra, que já havia solicitado por um minuto, deputado Gonzaga Patriota, deputado Chico Lopes, deputado Major Lente, deputado... Eu vou dar a dois, em seguida o deputado, após sair da tribuna... Eu pedi antes, senhora. Senhor presidente, rapidinho aqui, presidente, uma pernambucana brasileira da minha terra de Afogado da Engazeira, a Iane Marques, porta-bandeira das Olimpíadas do Rio de Janeiro, e também, presidente, registrar, final de semana, passei na minha querida Sertânia, Tuparitama, São José do Egito, Tapetim, Brejinho, Tabira, Afogado da Engazeira, Serra Talhada, Salgueiro, depois eu vou dar para a menina copiar... Amém.